Pronto. Bom? Gente, dá um segundinho aqui. Vamos. Quer jogar mais uma ou não? Não. Ele fica lagando, fica muito ruim. Quer um dardinho? Eu joguei, eu joguei. Vai, faz com você aí. Joga aí, que eu joguei a minha. Deixa eu ver, pera. Calma, mulher! Estamos jogando! Estamos jogando? Pera, velho! Eu não fui aí. Vou ver se tem alguma coisa. Mas acho que não, né? Tinha uma pia que eu lavei a cara em um lugar aí. Ai, eu preciso de um banho também, mano. Ai, é muito difícil de achar. É ali, na frente. Aí. Calma! Deixa eu perder o tempo, é meu? Eu não lavei a cara? O meu abriu as duas, o seu abriu só a fria. Aaaaaaah... Minha mãe falava que isso aí, assim, ó, molhar aqui... Era, quando a gente ia... Voltava da praia e ia tomar banho gelado... Ela falava que ia molhar aqui primeiro, pra desmaiar. Sério? Nunca fez isso. Era banho... Me dá um segundo só pra eu entender aqui a câmera. Era banho gelado? E aí ela falava que se não molhasse aqui Desmaiava Sei lá, porque Não sei se era verdade, acho que não, né Nunca desmaiei Calma Mano, eu vou ficar parada Foda-se Eu wanna say so Partiu México com a amiga Ai, a gente vai fazer muitos stories Caramba Tulum Eu tava achando que era um velho dirigindo um pilotando avião Pior que parece mesmo Nevou, ela tá de nevou, má Hãn? Ela tá de nevou Troque de mulher Se separe Tá ligado Uhum, uhum Eu vou Pesou, hein? A gente passou do começo do jogo, amiga Agora começa Sem mais flashback Sem mais flashback Será que a gente vai conseguir um... Peraí Eu tenho que falar com o moço que vai entregar aqui pra mim Vai o quê? Vai colocar o código lá? Não É, eu preciso falar com o moço Pra falar pra ele deixar lá embaixo, né Porque eu não vou conseguir descer agora Ah, sim Ai, que... E o interfone tá com problema do Alan do quarto dele, então eu não consigo agora pra atender, eu tenho que ir lá Nossa, tem que ir até a cozinha, né? Nossa, tem que ir até a cozinha A gente vai, a gente vai de... Ah tá, é porque a gente vai na mata, né? Uhum Vai falar, ué, e ai, mas é que a gente pegou, mano A gente vai de vacão mesmo A gente tá desbravando a mata Ó, eu queria te falar Que isso aí Green Hell Foi um treinamento pra isso aí, ó É isso aí, bolinho É sobre Já pega as folhas de palmeira aí pra fazer a cama Entendendo? Ai, eu tava olhando pelo seu, mano Também quero bater, também quero bater Vai bater em mim, sem querer Ah, é, é? Ó, que isso, moleque Somos sócios Vamos, carro Ó Ó, tem uma ponte aqui Vai quebrar sem que a gente passar Para de correr! Correndo atrás de mim Pulei, hein Um manguezal Nossa, quanta mosca, mano Ah, eu tô vendo só na sua parte Na minha não tem, não Não sei, eu vi Eu não consigo correr Ah, tá É na água, né É na água, não dá Ai, sentei na água, meu Ela Correu na areia da praia e bateu o mundo na água Já ouviu esse funk? Uhum Tá gostoso isso aí? Uhum Acabei de enjoar Que bom Queres um pouco? Não Eu fico um pouco louco Um pouco esse dia Tô louco Que que é pra fazer? Peraí, tô comendo Eu acho que é pra você ir... É que eu não tenho silenciador Amiga, eu também não Peraí Atira daí que eu atiro daqui, então Não, acho que não tem como você ir escondidinha Deixa eu ver É que sou eu, né Peraí, bolinho Fica aqui em cima Fica aqui em cima Tá me chamando de incapaz? Não, porque você não tem... Você tem medo Beleza Me chama de incapaz, não Tá bem Ela tem que me conhece de verdade Amiga, eles estão te vendo? É que eu queria pegar aquele que tá andando, entendeu? Você queria derrubar ele? É Ih, que laguei E se a gente tentar ir por trás dos dois E dar knockout nos dois E depois matar o outro? Não dá? Pode ser também Peraí Tô muito lagada Peraí Como é que eu saio disso, Mar? Como é que você sai disso? Ah, tá Minha pincha os mosquitos aqui Minha pincha os mosquitos aqui Eu tô muito lagada Calma, calma Aí, voltou Pronto? Vai Como é que... Cuidado, cuidado, cuidado Quase que eu fiz cagada Nossa, mas eu tô muito mal Não era mais fácil a gente ter knockout Esse também, amiga? É que ele tava atirando Ah Pegou? Pegou? Aham Aham Pode mais vai agora? Aqui em cima? Não faço ideia Não faço ideia Aqui, aqui Ai, meu nariz Peraí Não vou ajudar, não Não vou ajudar, não Ih, caralho Bolinho Ferrou Arrependi de ter perdido essa arma Você queria ter pego a sniper? É É que ela não era bem uma sniper, né? Mas ela era de mais longe Eu devia ter pegado ela Eu não consigo parar de ficar andando assim Caralho, me pegou, hein? Ui, morri Mó tirão Oxe, rolei do nada Tudo bom? Cuidado, cuidado Isso, vai por aí Vai por aí Não consigo abaixar ainda Eu vou subir, amiga Vai, vai Tem uma portinha aí Mas eu não sei se seria bom sair aí, sabe? Ah, eu posso testar Não vou Não vou testar não, deixa Calma, calma, calma Ele tá aqui Ui, esqueci de subir Eu caí Por que eu não caí? Será que era pra você ir por baixo mesmo? É Olha aí, amiga Ah, mas eu não gosto disso não, viu? Não consigo tirar Toma, vem aqui, ó Ai, tu não consegue, me perdoa Ai, família Logo eu Meu Deus, eu acertei todo mundo Cheguei Nossa, mano Pera aí Ui, caralho Tô errando tudo, bolinho Amiga Eu tô muito lagada Eu não consigo te ajudar Eu não sei se você viu Mas eu atirei por você Obrigada, amiga Já sim Agora sim Tô lagado Acho que acabou, né? Acho que eu consigo sair Tem mais aqui Mas aí Tem mais aqui Pera aí Vai chegar aí em você Ai Vai Vai Tem mais? Não Vem cá, vem cá Agora tem Tá falando que tem que ajudar o Vincent Ah, tá Mano Como que não morreu? Nossa Eu dou 15 tiros pro cara morrer Eu dei um tiro no bombom dele Pera aí, amiga Pera aí, amiga Pera aí, amiga Pera aí, amiga Nossa, mano Muito cara, né? Uhum Meu filho Oh Esqueci de subir Ai Ai Que susto é você Tô esperando você E agora? Aqui, amiga Ai Mas é mais, hein? Com certeza Já tá essa cara a arma Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Pó Acho que aí vai ter cara, hein? Com certeza Quanto lugar pra se esconder ali? Uhum Com certeza Alguém já vai estar atirando em nós Ou não Ou não Ih Será que a gente vai furtivo? Hum É uma boa Quer tentar? Pode ser Acho que aqui tem um cara, ó Acho que seria melhor não Descer aqui primeiro, ó Onde? Ai, ai, ai Ele vai me ver, ele vai me ver Olha ali, ó Olha lá Tá vendo? Onde eu tô? Uhum Vou tentar pegar ele pelas costas, talvez Deixa eu ver Quero saber como é a calçada Me viram Não fui tão furtivo assim, bolinho Ui Deixa eu ir onde você tá Eu já Ah não, tem uma ali Ai Caralho Deixa eu ir com você Vem, vem Mamo Não é possível Ai amiga, cuidado aqui Ele se escondeu Ah Não Ai, eu não conheço o ambiente ainda Tô meio confusa Hum Vamo com você aqui, ó Vamo desse lado Ah Eu fui do outro Fiquei toda confusa Tá Tá, peraí Aperta a A pra Ah não, né mano Eu não tô no controle, lembra? Ah é Amiga, você consegue coisar esse aí? Que ele vai me ver, ele vai me ver, ele vai me ver Agora a gente tem que ir lá no outro Como? Um bolinho desespero Vai me ver, vai me ver Vai me ver Vai, vai nesse aí Cuidado bolinho, cuidado Ué Eles viram, eu acho, hein Viram, viram, viram Viram Caralho, eu sou muito ruim Eu não consigo ficar furtiva aqui Bolinho, se esconde É que essas paredes aqui são podres, bolinho Mas morre Vem aqui comigo Calma aí, calma aí Vai, 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 vai Não, não é aqui Foi aqui que eu morri da última vez Ai, eu laguei Ai, 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 ai Aqui, amiga Cuidado Tô muito lagada, véi Se esconde, se esconde, se esconde Você não tá escondida Eu tô, eu só tava atirando Eu vou lá Batei Aqui Ui Aqui tem mais Ui Eles já viram, né Caramba, eu sou muito ruim, mano Na moral Eu também Tô muito ruim Não esquece de recarregar Aham Acho que matou todo mundo, vai Acho que nem aqui que é a abrinha lá em cima Ah, tem que empurrar o carro Ah, tem que empurrar o carro Ah Ah Eu falava, mas o que o carro fez? Ai, eu tava olhando o seu boneco Ai, bosta Tava andando em círculo Trocar de arma Uh O que que tem aí? Ai, não consegui enxergar O que que você vai pegar? Eu acho que vai continuar com essa Não Eu acho que Eu pensei em pegar a 12 Eu acho que aqui vai ser mais perto Deixa eu ver Táticas De matou Vou pegar a 12 Ai, se for de longe Você atira Vamos Tem certeza? Seis Não dá pra abrir aqui? Como é que vai embora? Não Não faço ideia, amiga Aqui? Não Será que aqui era só pra trocar de arma? Não, duvido Duvido Ih, menina Era assim Tá, e como é que a gente volta? Tô rodando Ah, tá Vai É, não consigo Aí 2, 3 e já Calma, eu não fui 2, 3 e já Você que é É Esse cara tava com o Harvey Oxi Ai, eu tô achando que eu sou você Ai Ai, eles tão atirando de lá Aperta A Não, o meu é A pra pular Qual que é o seu de pular? É, espaço, eu acho É, aperta espaço pra sair do modo furtivo Que aí dá pra andar Não, o meu é Q pra Ah Você tava olhando o meu, né O meu é Q pra sair do modo furtivo Calma, calma Meu Deus Calma Vem pra mim Vem pra mim Tá, pera Ui Ui Não Pera, amiga Pera, que eu tô sem sangue Ai Não dá Não dá Não dá Eu acho que a gente tem que atirar daqui, hein Mas o meu é de perto Ui Tenta atirar daqui Você consegue? Pera Não, tá muito bom Não dá nem pra ver onde eles estão Vem, vem, vem Não, vai você Pra ver se eles ficam focados em mim Tá Ai, caralho Consegui, consegui Mas calma Que eu tô meio mal Vou ter que esperar um pouquinho Pera aí Ai, morri Não acredito Amiga, não é por essa porta Eles falaram que tem que achar outro jeito de entrar Ai, vamos ver Tá, vai, pera Vai, vou indo Laguei Vai indo, vai indo Que eu vou atirando Não é por onde eu fui É isso? É, não é pra ir nessa porta Que eles estão atirando É de outro jeito A gente tem que achar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, ok Pera aí Ó Eu vou jogar Ai, vai, vai Ai, não Ai, caralho Ai, vamos Bom, estão mortos Não, amiga Eles só desmaiaram É Só desmaiaram Crianças Tá, os caras me levantaram uma árvore No começo do jogo Quer meter esse louco uma pilastra É Ah, foda, hein Caralho, tu estourou O cara, mano Onde você tá? Bolinha, você tá Ai, tô levando Tô levando de quem? É que você tava alagada Ah Nossa, eu tô muito alagada Pera aí Ele trava muito pra mim, mano Tá bem aí? Aham Só que eu vou jogar Daquele jeitinho bom, sabe A porta aqui Tô esperando Pera Vai pular na água Tô com calor Tá alagada Tá alagada Vai, um, dois, três E já Ó Parece que a gente tá num cruzeiro É Ih, bolinho Fudeu, hein É, mano E tu tá com a arma de perto É, porra Não, mas tá tudo bem Calma, eu vou matar esses caras aqui embaixo Leo, get down Bueno Nossa, amiga Nossa, amiga Nossa, amiga Ui Meu Deus Meu Deus Vou morrer Tá atirando em tudo Bolinha, atira nos de cima Nos de cima Amiga, tô tentando Tô muito alagada Pera aí Isso Qualquer coisa Me fala Eu tô super machucada Espera aí Vou tentar ir mais perto aí Tá, vou subir Vou subir Tá, eu vou ficar aqui do outro lado Ó, tô aqui em cima com ele Tá chegando Tá chegando Gente, eu atira mais Atira mais pra acabar com ele, né Eles vão querer fazer o discurso, eu acho É Você matou meu irmão Ih, eu tô muito brava É por isso que você vai morrer It's all Don't even think about it Slide it over All right Here you go Pera Ah, Leo confronta Tchau Com certeza Eu vou ser idiota aqui Com esse cara Não dá pra ser papinho, não Você realmente acha que você poderia ir embora? Você? Toma isso Você me pegou Por que você fez isso? Leo Toma isso Shut up I trust to you, you piece of shit Why the hell did you do it? Ok, ok Look I still got it That's what you're here for, right? The diamond It's all yours It's in the safe Over there You can take it Move it All right Vai, caralho Porra Ih, bolinho Eu acho Ele vai pegar a arma Ele vai pegar a arma Mas eu acho que Eu queria saber a sua história Eu também Mas acho que vai dar pra ver Acho que vai ter Pegou, né? Calma, eu vou pra esse lado aqui Amiga, é agora É agora Você tem que apertar Eu? Você tem que matar É, amiga Ah, não sabia Morri Não, acho que vai pôr de novo Não é possível Ah, tá Eu não tava entendendo Eu não tava entendendo Desculpa a lerdeza Eu tava pensando No que eu tava respondendo Aqui no celular Olha lá Vou empurrar ele aqui, ó Mas o engraçado é que eu Cara, vai falar que ele Tá vivo ainda Mano Bolinho, eu dei tiro de 12 Na cara dele Amiga, mas ficou desconfigurado Foi desconfigurado Mas ele ainda tem óleo Bolinho, com um tiro Dei sem cabeça Ele tinha que explodir Filho da puta Agora a gente tem que lidar Com os capangas Gente, ele morreu Por que vocês estão querendo Fazer um monte de coisa? Ih, vamos pegar a motinha, hein? Mano, eu sou Dirigindo o jogo Amiga, tá preparada Pra fazer o barco? Porque vai ser nesse estilo, tá? Porque eu tô muito ruim Dirigindo, mano Vai dar tudo certo Bolinho, é mais fácil Que o barco Céu W Ah, tá, ok Amiga Amiga Pronto, eu vou! A gente perdi! Segue a areia! Ai, 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 ai! Aí, ó, viu? Ai, tô me fudendo, bolinho, tô me fudendo. Eu tô mal, eu tô mal de saúde, eu tô mal de saúde. Nossa, amiga, eu vou morrer. Ah! Eu preciso fazer xixi. Eu morri. Pela arma ou pela direção? Pela direção. Vou fazer xixi também. Tá bom. Pronto. Eu liguei pra portaria já pra pedir pra... Pra eles receberem o negócio que eu não vou conseguir descer agora. Tá preparada? Peraí. Tô. Vamos. Vai, vai, vai. Ih, caralho! Bolinho! Ih, eu tô... Os tiros, peraí! Ei, 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 ei! Mano, eles são muito bons. Ai, ai. Mano, não. Mas tá muito difícil. Vai, bolinho! Vai, bolinho! Acelera, acelera, acelera! Tô preparada, mano. Ai, eu não tô bolhando pra você! Eu não tô bolhando pra você, não tá bolhando pra mim! Não, amiga, mas... Vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que eu tenho que... Ah! Eu acho que eu tenho que ficar pulando assim, ó. Pra eles não me acertarem, porque não faz sentido. É, eu acho que é. É, eu acho que é. Ai, bolinho. Eu acho que eu sou a próxima. Amiga. Amiga, não consegue. Pula, pula. Tô bem da... Eita, calma. Eu não entendi pra onde eu tenho que ir então, mano. Amiga, vai que eu vou te seguir. Como é que você deslizou assim, mano? Eu só viro... Ai, ai, buguei. O barco 2.0, na moral. Ai! Ai, bolinho! O que que tá... Será que a palavra... Aham. Eles tão me perseguindo! Não! Oh, não, não! Oh, não! Ai, é muito estreito, família. Ai! Olha! Vamos embora, amiga! Meu Deus, a curva! Ai, 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 ai. Continua fugindo, continua fugindo. I'm going, I'm going. I'm my way. Não, 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 não morre. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Por favor! Não! Não! Não, não morre! Você ficou presa na pedra? Que que foi isso? Fiquei presa na... mano. Não, 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 não. Isso, isso, isso. Mas que porra é essa? Eles tão usando uma metralhadora gigantesca, velho? A bolinha fica presa no manguezão, mano! Não, não, o bom é que salva o lugar que tá... Caralho, mas tá longe ainda. Eu sou muito ruim com direção, porque eu já caí na água de novo. Vai tomar no cu. Tenta voltar pra terra o mais rápido possível. Almocei aqui! Ai, caí na água também. Bolinha, você tá parado, você sabe, né? Bolinha, o que tá acontecendo? O que é isso? Você quer conversar? Eu fico presa na árvore, eu não sei como sai. Agora, agora vai tá certo. Você quer conversar? Ai, ó, o que que é isso, Bolinha? Eu sou muito ruim dirigindo em jogo, mano. Eu tomei! Eu avisei! Ai, velho! Por que eu vou cair nessa porra dessa água, mano? Não, o melhor é que ela tá belíssima na aranha e no final ela tá presa na árvore. Não consigo, mano! Eu não sei o que acontece! Ó, ó, ó... Ó lá, ó lá, até vai ser tanto outro tiro! Ô, inferno! Não, não, não... Por favor, 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 por favor. Os cara tem sei lá o quê, mano? Como arma? Nossa, tá atrás de mim, hein! Ai meu Deus, deu certo! Graças a Deus! Não, 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 não! Eu maceio de medo! Tô bem, tô bem. Ai, estão acertando eu. Caralho, nossa, o que que é isso? Me deram um tirão. Amiga, eu larguei! Amiga, eu larguei! Eu tô... Tudo bem, já estamos aqui, já estamos aqui. Calma, 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 que eu tô largadinha. Tá, vai. Menina, corre, 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 senão tu vai levantar... É que eu tô largada, amiga! Não dá pra correr! Não, agora vai. Véi. Eu não sei onde eu tô, eu vim parar no Grand Canyon aqui. Isso, isso, me segue, vem! Amiga! Véi, não tô entendendo nada. Será que eu tô indo pro lado certo? Tá, tá! Não sei, segue a... Eita porra! Ai, bolinho, eu me fodi! Ai, bolinho, eu me fodi! Amiga... Ah, eu não sei. Não, não, tô bom, tô bom, tô bom. Ali, ali, você ali. A gente vai ter que dividir a bike. Eu vou ter que dirigir? Puta que pariu! Amiga, dirige aí na mar... Ah, não dá, tá. Atira, pelo amor de Deus. Ai, nessa velocidade eu vou... Tá. Ai, caralho, essa arma é foda, mano. Tô acertando nada. Olha, eu tô branco e preto aqui. Ai, tem mais um? Amiga, fodeu. Tô muito lagada, tô muito lagada, tô muito lagada. Vai, 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 vai dar, vai dar, vai dar. É que tá travando. Ai, tem... É, tem que ir, tem que ir no avião, vai. Se tiver que apertar alguma coisa, fodeu. Bolinho! Eu tô lagada. Acho que eu vou ter que pular. Vai. Meu Deus, abolinho, velho. Abolinho. Abolinho, caralho. Tá lagado, mano. Não, 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 não. Será que não dava mesmo? Ou a gente vai voltar? Acho que vai voltar. Abolinho, eu não consigo. E o pior é que ela fica super séria, porque ela tá tentando muito. Chora. É que chega uma hora que lagar muito, mano. Amiga, você pula esse avião! Vai, 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 vai. Desculpa, eu tava olhando pelo seu. Chaco! Vem, 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 vem. Achei que eu ia ir embora sem eu, mano. Nunca! Nunca! Nossa, gente. Ufa! A Emily só foi embora, cuzona. Acho que na hora que eles chegaram, ela viu eles com ela. Eles lá. Falou a foda-se. A gente fica de olho pra ver se tá chegando. Sou, sou. Espera agora? Por que não? É um longo caminho pra casa. Você tem alguma coisa melhor pra fazer? Não, realmente. Tudo bem, então. O que ele pediu que eu não vi? Papai ou caneta. Ah, que ele vai escrever. Pra esposa. Querida Carol. Vai, amiga. Eu amo a nossa filha. E eu amo muito você também. Espero que a gente consiga se resolver agora que eu saí da prisão. Acho que conseguiremos fugir e... Cansei de escrever. Depois tô contigo. Não, minha cabeça tá estranha. Eu tava com mal sono, mano. Fica me acordando. Na moral. Faz só três dias que a gente não dorme, né? É. Quando eu finalmente consigo dormir, tu me acorda, mano. Ó, que bonito. Ih, tá chovendo, hein. do problema mesmo? Deve tá no fim já. Também eu acho. Éeeista! Sorpresa! Surpresa, motherfucker. Ah, mas é a police, pelo menos não é os caras que secapanga lá, né? Aí agora a gente pega a prisão perpétua, tá ligado? É Nossa, eu achei no começo que a gente ia fazer uma colaboração com a polícia pra matar o cara, mano Seria legal? Foi ela! Foi! Ela não era loira? Era, mas acho que tá molhado Amiga, mas ela era nevô Ela tá molhadinha Tá escuro também Essa é a ver Aham Por vocês terem matado o maior traficante do mundo, vocês estão livres Não, acho que não, hein Um ano de prisão só Aí ele fala, na verdade, ele tira a máscara, eu sou o Harvey Harvey era o meu filho Moço, desculpa Eu só tava tentando matar o homem, sabe? Ih, é isso que eles querem Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Não era banqueiro, né? O quê? O quê? Eu ia falar isso agora? Ele que conheceu a mulher Ele que arranjou o avião Não fui eu Foi, foi eu Era eu ali, será? Mão dele Que ia comprar o negócio Verdade! Não sei, não sei Vamos ver Ele tava vendo tudo, mas Era uma operação policial Calma, vamos ver Era uma operação policial Você sabe que eu sou assim, por que você faz isso? Mas eu não vou matar o Leon O que você acha? Eu acho que era o irmão dele mesmo, hein Ai, amiga Ai, que horrível Não, por que você quer matar o Leon? Tipo Não foi ele que atirou no irmão? É como se ele soubesse, né? Bolinho É por isso que eu sei tudo de Iron Porque eu sou polícia É, amiga Por isso que você era aventureiro E ficava pulando de telhado Tá passada, chocada Eu achei que você era da máfia russa E você é policial Por isso que quando eu cheguei na prisão Eu falei dele ter alguma coisa com o Harvey Como que eu saberia disso antes? É mesmo Foi tudo planejado, amiga Tô passada Aham Aham Mas por que? Ih, meu Deus Eu não vou matar ninguém, mano Eu não vou fazer nada também Eu não vou matar ninguém, mano Vai ficar aí Tem que andar pro carro Tem que andar pro carro Vai falando Fala aí, amiga Ah, tá Ah, tá Tô falando Fica calmo, Leo Não, mano Vai ficar na hora, hein Caralho Não, joga Pelo amor de Deus Chega Ai, amiga Eu sou burra Ai, mano Que horror Ai, que tenso Nossa, a polícia é... Eu não entendi É fã ou hater? Você tá mutado, eu acho Tô Ah, não Você tava Eu achei que você tava Espera, a gente tá na água? É Ai, meu Deus Agora a gente vai ter que nadar Meu Deus Tá Não, acho que é cutscene mesmo Não precisa fazer nada Tá Eu, assim, ó Eu não entendi Eu não entendi Ah, ela é da polícia Ela é da polícia, é, amiga Achei que ela só tava junto ali Vai ter, eu vou desmaiar Na moral Vai, valeu Vou te pegar, hein Eu te curto, né, mano Outro barco Não, por favor Mas eu não quero atirar em você A gente, sabe A gente Fazer muita coisa Fazer muita coisa Fazer muita coisa Fazer muita coisa Tô atirando no outro barco Será que eu preciso atirar no seu barco? Não sei Dá uma atiradinha aí, sei lá Só pra ver se rodou alguma coisa Ai, tá caindo minha durabilidade Será que isso é um mundo final? Tipo, se você não atirasse Seria um final Se você atirar é outro? Não, acho que se eu destruir o barco, talvez Só atirar, acho que não Oh Olha a minha visão Emoção, né, mano Que barulho de som Barulho de som é foda, né Barulho feio de tiro no... No... Vou atirar no trem Ai, filho Vou atirar no trem Vou atirar no trem Não Esse gato Vixe Será que ele vai achar que eu morri? Será? Eu posso fingir que eu achei Seria bom, né, mano Ah, não Acho que vai dar pra ver Nossa, véi Se tiver que ser stealth Fodeu Mano, vai ser um contra o outro Que coisa horrível, Bolinho Sim Nossa A gente não tava namorando? É, então A gente não era melhor amigo Olha a chuva aqui Atira na Bolinho Eu levei você pra ver Sua filha É Me ajudou a escrever uma carta É, mano Eu falei Você começa assim, ó Olá, quero Eu conheci a família dele, Bolinho Meu filho, o time A gente passou as férias no México Matamos um cara com um tiro de doze na cara, mano É, vários tiros Tem tantas memórias voas Não pode matar essa aí Tá no livro dela, não Mentira, coitada Ela não era nevou? O que aconteceu com o cabelo dela? É, talvez era... 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 Sei lá Ai, não, não Mano, não pode atirar em você Nem eu Ah, velho Mas foi o Harvey, não fui eu Não, ei, ei Bolinho, eu contra você Amiga, mas a gente vai fazer isso? Tem que fazer isso, será? Eu não sei Ah, mano, eu não quero fazer Nem eu E a gente... Não, e sabe o que é o pior? Uma tá vendo a outra Sim Se a gente ficar uma na frente da outra, será que... Vamos ver Onde você tá? Eu tô aqui em cima Deixa eu subir Pera Ué Eu não consegui parar aí? Calma, eu acho que dá sim Os personagens brigando E a gente... Não dá, Bolinho Ai, a gente vai ter que se atirar mesmo Ah, não Ai, Mar, que triste Por quê? Nossa, muito triste Ah, mas na moral Eu não quero Nem eu Eu nunca faria isso Mentira Eu não quero matar o Leo Chora Eles são amigos, Bolinho Eu tô muito triste Eu tô triste também Não quero O jogo foi forçar a gente a isso mesmo? Eu não sou um porquinho Amiga, eu não vou falar Por favor, por favor, por favor, mano Eu prometo Se a gente desligar o jogo, a gente não precisa se matar Mas a gente não vai ver o final Ah, então deve ter dois finais Um final que um vive e o outro morre Não, não É Deve ter um final de um e final de outro Sim Ai, eu tô muito triste Na moral Será que dá pra voltar e fazer de novo? Será? Fazer o quê? Pra gente ver os dois finais Ah, tá Não sei Ai, que triste Eu tô muito triste, de verdade Eu tô muito triste A moral Ai, que merda, Bolinho Os dois amigos Não vão ser amigos Um vai ter que matar o outro Minha, a gente pegou o avião junto, sabe? E você falou assim Tá gerando Acabou a mensagem também Foda-se Vai me matar Depois de tudo que passamos Tu não vai me atirar, não? Eu não Vai, Bolinho A gente tem que fazer isso E a gente vê o final Quem viver Vê o final E depois a gente faz o contrário Tá bom É só um jogo, Bolinho Ai, eu sou ruim de virar, mano Calma Não Foi muito rápido Ah, então tinha que atirar Pra dar alguma coisa Pra dar alguma coisa Eu não sou muito triste Ah, ele não se machucou muito Ainda bem Você não sabe onde eu tô? Ah! Tô com três de vida E tu me vem com E, véi Ai, Bolinho Foi por causa do meu nariz? Ah! Essa eu tive que soltar Mouse Lio, pelo amor de Deus Não pega a arma Céu Ai, meu Deus A gente vai continuar Tá Pelo amor de Deus Oxi Ué Ué Tem dois desse? Ah não, Dani Amiga, a gente consegue chegar pra recorte Tia! Não Ah, desculpa Tu me derrubou Ele tinha opção Ih, Bolinho, vai no soco agora, hein Eu joguei bastante Mortal Kombat Ah, Bolinho falando, não, tio É, mano Tirou os colete Na moral Olha, amiga Que triste a minha cara Mano, é você me dar um Eu caio Olha a minha vida Ô, amiga Olha a minha mão Tá inchada De dor, sabe De tristeza E aí, tipo, ele não faz nada O Léo, mano É, o Léo só apanha, mano Acho que agora eu vou É Ah, é um de cada vez, tá Somos educados Vai Eu acho que eles Solta Ah, tá Ai, não Eu não tô preparada Vai ter Eu vou chorar Ô, mano Eles não querem se bater, amiga Eu tô sentindo, sabe Não querem mesmo Vai, você tem que se abraçar, gente Ó, a mão já tá ali Uma pertinho da outra Ninguém vai ceder, né Não, eles têm cara de orgulhosos Acho que eles não vão ceder Acho que era mais fácil Deixar eles ser presos Do que eles morrerem Ah, mano Ai Ah, não Para Ah Mano, essa é a luta mais lenta que eu já vi na vida No flashback, né Eu fiz um carrinho de rolê mal De quem? Qual o nome dele? Do meu time Ai Eu tô bad, eu tô mal Você me humilhou, amigo Ah, não Nem vem Nem vem Bora, sério? Ai, a gente fica parado, tá ligado O que tá mais perto? Olha a minha vida, sabe? Eu perdi na guerra de braço Era um teste? Não posso acertar aqui, ó O gás e nós dois morre? Gente, nossa Bolinho, que coisa horrível Eu não vou fazer isso, mano Que coisa horrível 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 Mano, por quê? Por quê? E o pior, não tem o que fazer É isso e isso O jogo não dá outra opção Tudo bem Ai, meu Deus do céu Nossa, que horror Eu nunca consegui viver com essa culpa Nunca na vida Nunca na vida Mano 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 Meu Deus A sua tela ficou preta Ai, que tristeza Nossa, mas que coisa horrível Horrível Nossa, puta que pariu Com que cara que tu vai aí Nossa Você não deixa meu filho fazer o morrer? Eu deixei sim Eu deixei sim, tá? Eu deixei Ah, mano Mal sacanagem, na moral Não Ah Why don't you go out And play some ball Ok Ok Você quer jogar? Não Não agora, amor Não, amor Não, amor É Não, amor 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 Ah Oh Sentinando Mat Mãe? 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 Mãe, Carol. Aqui. O que é isso? É minha resignação do bureau. É over, Carol. Eu estou fora. Por favor, me uma vez mais uma chance. Eu chamo ela de Julie. É uma nome bonita. E ela tem seus olhos, também. Eu estou desculpa. Eu sei que você é. Você quer entrar? Pelo menos uma coisa boa, né? Eu estou desculpa. 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 Amém. 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 Não gostei, fiquei triste. Eu fiquei triste também, mano. Agora eu quero fazer o outro final. Também. Queria um final feliz, eu e tal. Será que não tem como deixar os dois vivos? Não é possível. Será que, amiga, se a gente tiver que jogar o capítulo inteiro de novo, eu vou desmaiar, mano? Não, não, não. Dá pra selecionar o capítulo. Bota tu como control. Tá. Ai. Você tá aqui ainda? Tô. Ops. Vamos ver o outro, mano. Nossa, mano. Ele sem erro. Ah, eu tenho que botar, né? Vai. Caramba, mano. Que coisa triste, mano. Dá pra calma, velho. Ah. Tá. A gente pegou o... 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 o errado, bolinho. A gente pegou... Ai, caralho. Peraí que tá coçando aqui. Volta. É que eu tô lagada. Eu não consigo voltar. Ai, tem uma espinha nas minhas costas. Tá doendo. Não, mas o último ponto de controle é a cutscene. Caramba. Ai, tá. Vamos ter que ir em outra, então. Ai... ai, meu Deus. Nossa. Caramba. A fuga, o pátio... É lá... Quase o último, eu acho, né? Não, é o último, né? Eu acho que é o penúltimo. O último é esse que a gente viu agora. Aqui. Cara a cara. É, deve ser esse. Você tá aqui? Tô. Peraí que eu vou botar. Nossa, mano. Não tava esperando isso não, de verdade. Mas eu achava... A gente tava desconfiando dele, do Vincent. É. Porque ele sabia tudo de arma pra ser um banqueiro. É, eu achava que ele ia ser, tipo... Talvez de outra gangue, alguma coisa assim. Não, que nem era um policial. É que eu ia me matar, mano. Sabe? Eu não achei que o jogo ia... Meio que te obrigar a matar um dos dois, velho. É. Porra. Nossa. Eu vou ter que dirigir o barco de novo? Não, não, não. É... Depois do barco. Eu acho que se eu atirasse no barco, provavelmente ia acontecer mais rápido dele explodir e você sair correndo, sabe? É... Ah, ok. Eu acho que isso aí ia ser mais rápido. Engraçado, né? O Leo, ele não se rendeu nenhum minuto. Ele é cabeça dura? Não lembro. Ele é cabeça quente... Esqueci. Pavio curto... Era pavio curto, cabeça quente? Será? Será que era a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Cabeça quente e pavio curto é a mesma coisa. É. Eu lembro que tinha pavio curto e tinha alguma coisa de cabeça. Mas eu não sei se era cabeça dura, sabe? Ou alguma outra coisa. É, cabeça dura faz sentido. É, tipo, não mudar de opinião, né? É. Porque, tipo, ó, ele poderia ter sido preso. Ia ser horrível também, né? Uhum. Mas não estaria morto. É. Nossa, mano. E a sentença seria reduzida também. Caso desse, o que eu não entendi é que a polícia sabe que não foi ele que matou. Então por que que... É, então. É isso que não faz sentido também. Ele ainda fala, ai, o Harvey matou meu irmão, precisava fazer isso, tá? Mas foi ele que matou, não fui eu. Você é muito bravo. Eu sou, mano. Vamos, bolinha. Como a minha mãe te chama. Vai, amiga. Já fica aqui. Você sabe que tem que ficar parada, né? Porque... Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, eu tiro a minha... A mesma coisa. Mesma... 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 Mesma visão. É... Bom, eu acho que vai ser triste de qualquer forma, né? Vai. Mas eu não... Ai... Vem cá, meu filho. Ai, meu filho. Deita aqui comigo. Cadê ele? Não dá pra ver na câmera? Não. Pera aí. Cadê você? Eu tô aqui. Ela tá aí. Eu não consigo levantar. Ah, tá. Achei. Fica parado, fica parado. Ai, 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 ai! É a mesma coisa? Vai mudar só o final mesmo, amiga. E o lado das coisas também muda, né? É. Ai, esqueci que não tem auto-run, perdoa. Só queria dar um tiro. Eu sei que você tá aqui, ó. Até que a gente consegue se encontrar. Ai! Agora vamos nos socos. Eu nem apertei. Ah, será que é porque a gente tá fazendo de novo ou não... Ah, não. Não. Acho que eu começo. Da última vez foi você que começou, não foi? Ah, eu acho que é porque a sua vida tá cheia a minha, não. É. Porque a minha vida tá muito baixa. Acho que os flashbacks vão ser iguais também. É. Opa! A mulher que não me ama. Que deu o nome da filha sem me falar. Nem perguntar opinião, né, mano? Ah, sou eu. Ele tá no seu colinho? Agora ele desceu. Olha lá. Ai, lindo. Pitiquinho. É muito pequenininho, né? Olha lá. É muito bom ter gatinho filhote em casa, não é? É. É muito gostoso. Amiga, ele me acorda às seis da manhã me dando um tapa na cara, né, mano? Depende do... É porque a minha mãe acordava pra dar comida. Minha mãe falou que quando ela acordava de manhã cedo, ele já escutava e já acordava e começava a mear pedindo comida. É? É, ele escutava. Só que aí o que acontece... Amiga, não aperta, hein? Só que aí o que acontece... É... Eu geralmente tenho a... Tá. Eu geralmente acabo de deitar às seis horas. Ai. Vai, bolinho. Vai, amiga. Isso aqui vai ser triste, hein? Vai! Calma! Eu grito. Podia ter uma opção, né, mano? Podia. Por que ela tirou na perna, né? Sei lá. No pé. E aí? Parece que tá machucado, né? A vida tá cheia. Pes... Pesu! Carta, mano Será que tem como eu negar isso? Ah, não sei, acho que não Nossa, se tiver, mano Ah, aí é... não tem coração, né? Né? Ah... A polícia não estava atrás dele? Ele vai lá na casa do... Do Carol Ah... Olha a barba grande Bonitão Tá vendo ele me chamar Demorou, hein? A barba cresceu Ah, ele não confronta ela Ele só coloca Tchau E aí ele vai. E aí, minha filha, agora é tarde E aí Não, ela está loira de novo Não entendi Será que foi burgui? Ah, deve ter sido Ou foi, sei lá A nenê está sempre com a mesma roupa, agora que eu vi A criança, né? É, body No frio Nem vou pôr uma cobertinha Assim, esse final é triste, né? Mas, sei lá, eu acho que eu preferi esse Ai, é muito difícil, sei lá É porque a gente não gosta muito da Carol, né? Não, não é por isso Eu penso na criança Outra nenenzinha, sabe? Tipo, ele é criança Imagina ele perder o pai nessa idade Ele sente mais, né? Pensando desse jeito Mas os dois é mal triste, mano Sim Enfim Enfim, gente Nossa, velha A festa virou um enterro A festa virou um enterro